cheinho eu amo Wang sorriso Davi dá tchau Davi tchau agora já está todo mundo indo para a escola todo mundo acordado olhou para a galera amor? falou para a galera? falou galera? falou galera? falei para a galera? Bora pra escola Olha o tempinho, gente Tá nublado hoje E hoje já tá mais friozinho, né? Tá fresquinho Frio, frio, frio não tá Tá fresquinho, também não tem vento Mas já tá um dia, assim, de inverno, sabe? Lembrando os dias de inverno, né, Pedro? É Ainda pra escola de bruto de frio Tá lembrando os dias de inverno Nossa, galera Eu lembro, isso é muita verdade Não é mentira, não Então, tava muito frio Muito frio aqui em Portugal Eu fui lá pra escola Tem uma oliveira Plantar uma oliveira ou uma palmeira, não sei Ali no pátio E depois A grama que tava em volta da árvore Tava congelada O banco de cimento tava congelado Nossa Os amigos tavam tirando o gelinho E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Laysa Aqui é o Pedro Tá vindo Somos do canal Família da Latina Somos de Presidente Prudente, interior de São Paulo Estamos morando aqui em Portugal Um ano e dois Dois anos Dois anos e cinco meses Dois anos e seis meses Aqui na Algarve Agora eu vim aqui trabalhar no apartamento Fazer uma faxina Olha como tá lindo aqui, gente Essas flores aqui não tinha Não tinha, era só esses matinhos Olha como tá bonito Olha o dia Todo fresquinho hoje Bem fresquinho Aqui na Salema Costuma ventar um pouquinho mais Do que lá em Budens Onde a gente mora Aqui já ventou um pouquinho mais Se bem que hoje não tá tanto Tá fresco Mas o vento hoje não tá muito Mas o ar, galera A gente já consegue reparar Que tá mais geladinho O arzinho já tá mais geladinho mesmo Já tô em outra casa Queria mostrar pra vocês essa vista Olha, gente, que lindo Pensa se morar aqui O Cristiano tá ali Dá um oi Olá O Cristiano tá aqui limpando também Olha essa vista Maravilhoso, gente Nossa Minha gente Pegamos uma bucha aqui Que eu vou falar pra vocês, viu Ó Tamo tendo que passar pano molhado E o seco Pra deixar esses vidros aqui Tudo brilhando Não tá dando certo Mas Agora esses aqui também Ô, Deus E eu vim com uma roupa quente Eu tava na outra casa Tava frio de manhã E agora tá Um mormaço Gente Um calor Nossa Gente do céu Trabalhei hoje, hein E não foi pouco, hein Foi bastante Eu tô derretendo Vocês podem falar assim, né Ué, Lays, você não gosta de calor? Pois é, a gente ama o calor E tô sofrendo, viu Que hora eu queria tá lá Na praia Olha as vielinhas Lá pela viela tem O mar Agora a gente acabou De manhã eu fui pra uma Uma patroa E agora a tarde eu vou pra outra Foi cansativo, né Action? Ai, gente Gente, uvos vidro Não Pelo amor de Deus Nossa Além de ser pesado Né Da gente puxar É super pesado E ainda tinha que ficar esfregando Ai, meu Deus Pelo de cachorro Um quilo de... Só do pelo Até no teto Só o pelo foi um quilo Que a gente tirou O aspirador chegou Entupi com o quilo De pelo Gente, olha o mormaço Que tá Deixa eu mostrar Eu acho que a gente Merece molhar o pé Gente, olha o mormaço Que tá Olha ali Vocês conseguem ver? Tá tudo cinza Parece É como se estivesse Tudo nublado, né Mas tá quente Muito quente É não Tá super calor É mormaço Mas deixa eu ver se ela parou Pra falar no fundo Não, né Nossa, não é Ela vai passar por aqui Nós estamos esperando A patroa Vem buscar nós agora Tamo com o saco aqui Vamos parar aqui Gente do céu E hoje a praia Tá lotada, hein Olha o mundo, gente Hoje tá gostoso Esse mormaço Diz que o mormaço Queima mais que o sol Saber? Aham Olha ali Que delícia Tá agitado E tem um monte de gente lá, ó A água deve estar quente Não deve estar gelada Os turistas Tudo passeando aqui Tudo passeando Esse aqui Achei de saco Saco Olha Ah é Nós estamos com o lixo Eu vou molhar o meu pezinho Na areia Só eu De roupa de frio Na praia Todo mundo de biquíni Ai que vergona E eu de moletom Gente, eu tô de moletom Na praia Não dá nada Vamos lá molhar o pé Enquanto a patroa não vem A patroa não chega Vamos ver se a água tá quente mesmo Já tô molhando o meu pé, gente Molhou até a rafa Nossa, que delícia Que gostoso O mar tá agitado Mas tá bem gostoso, viu Água gelada, né Como sempre Ai, que gostoso Que fresquinho Um fresquinho de amor Olha o mar, galera É bem agitado Tá bom Já me refresquei Agora é a última onda Ai, que delícia Agora eu posso voltar Voltar pra realidade Pra trabalhar Pronto, gente Já trabalhei tudo Que eu tinha que trabalhar Hoje cansei Tá, pega Mas valeu a pena depois Respirar aquele Fresquinho do mar Aquela brisa do mar Nossa, que bom que é Tipo, você tá tão cansada Né, do dia, né Da correria que é e tal E você chega assim na brisa Assim, naquela beirinha do mar Coloca os seus pés ali Ai, gente Que sensação maravilhosa Nossa Sensação boa demais Demais, demais Parece que Te alivia, sabe Ai, é muito gostoso Nossa, pra quem nunca viu o mar Eu nunca tinha visto o mar Eu nunca tinha ido na praia, gente Nunca Nunca, nunca, nunca A gente sempre planejava, né Tirar umas férias E na praia Mas nunca dava certo E eu precisei atravessar o oceano Pra me conhecer o mar E hoje eu tenho o privilégio De estar quando eu quiser No mar Na praia É Tem que agradecer muito Muito, muito a Deus Muito mesmo Bom, agora eu vou Já cheguei em casa Já tomei um banho E agora eu vou pegar Meu bebezinho da escola Vamos chegar aqui Pra pegar o bebê da escola Que lindo Olha aqui Ai Desce Ai, que bonito Você é o Super Mario? Você é o Super Mario? Esse é do Mário? É do Super Mario? Não Esse aí Como é que foi seu dia hoje na escola? Foi bem, Coco Não Como é que foi seu dia hoje na escola? Foi bem Foi? Que que você fez hoje na escola? Brincou Brincou? De que? De Coco Ai, Davi Da rua que você tá falando É? É do que Quando A professora Brigou com minha mãe Por que? Porque sim Você viu? Vim A sua professora Ou a professora do irmão? A professora do irmão Por que que ela brigou com ele? Ai É, Davi Eu acho que ela Cocô A professora do irmão Brigou com ele? Porque sim, ué O que que ele fez? Eu Ele Correu da professora, ué Ai Que irmão, hein Não Ela quase Dima, socorro E você? O que que você falou pra ele? Eu chorei, ué Você chorou? Ai, você chorou? Porque a professora brigou com o irmão? Sim Ai, tadinho Já fomos lá na dona da casa Pagar ela E aí chegou Ele já tá lanchando O lanchinho dele E ele não quer pão com manteiga, não O que que você quer no meio do pão? O que que você fala pra mamãe colocar? Hã? Se anda Vê se eu posso Mas é a mortandela que tá aí Ele tá assistindo Aí, gente Chegamos lá pra Pra mim pagar o aluguel Ela me dá Sempre uma caixinha de leite Quando eu vou lá pagar o aluguel Sempre, sempre, sempre A dona da casa Aí Ela tem um netinho Que ele é Um ano mais velho que o Pedro E ele tem o mesmo corpo que o Pedro Um pouco mais forte que o Pedro Então tudo que ele vai perdendo Ela passa pro Pedro Olha O tênis, gente Novinho, novinho, novinho Pouco usou Já não serve mais Ela deu pro Pedro Olha Novinho, galera Uma benção Deu pro Pedro Uma cuequinha também Novinha E uma blusa de frio Que o Pedro ganhou O Pedro dela, tá, gente? O neto dela Ele ganhou duas Então ela guardou uma pro Pedro Uma blusinha boa Novinha Dona da casa, hein, gente? Eita, gente Ia começar a fazer comida O gás acabou, né? E agora eu vim aqui no Intermachê Pra gente comprar O Davi tá chorando Porque ele colocou um carrinho na boca Eu briguei com ele Porque não pode Né? Fala, galera Não pode, Davi E eu vou comprar o gás aqui No Intermachê Pra quem não sabe Os gás A gente sempre compra Nos postos de gasolina, tá? Eu vou mostrar ele pra vocês rapidinho E eu não sei quanto que tá Da última vez Eu paguei 28 Alguma coisa Mas às vezes chega a 30 Às vezes chega a 31 Lá na Vila do Bispo é mais caro Aqui é sempre mais barato E aí eu mostro o valor pra vocês Tá bom? Olha, gente Essas botijas aqui Aí a gente tem que vir aqui Tem que esperar O menino sair dali Pra ele vir pegar Aí a gente troca Ele abre aqui E a gente mesmo troca Coloca o vazio aqui E pega E leva O fechadinho Tá vendo? Só tinha um Ah não, tem mais ali Às vezes não tem Vamos ver quanto que tá Ei, Davi Quanto que você acha que tá o gás? Quanto? Quanto você acha que tá o gás? Um Dois Seis Quatro Cinco E Seis Sete Oito Nove Dez Quatorze Quinto Parabéns Parabéns, Davi Muito bem, Davi Olha o tempinho O tempinho tava seco Mas agora já tá melhor Já tá mais azulzinho Aquele Ainda tá ali, ó A secura do tempo hoje Aqui, gente O valor pra vocês verem R$28,96 Eu paguei no gás, tá? Olha, R$28,96 Aí ele tirou Vem cá, Davi Vamos lá no mercado Vem, Davi Tá Uma bagunça Aí ele já colocou aqui pra mim Mas olha Trocamos Tiramos aquele E colocamos esse E agora a gente vai Ele entrar mexer Comprar mistura Antes que feche Olha, o Davi Tá me ajudando Nas compras, galera Ele é seu formato Ele que tá levando É porque você vai dentro do carrinho Sim Aí tem que carregar o gás E encaixar na casinha que tem ali Pra gente encaixar o gás Ei, ei Não pode ir, não Falou pra galera Oi, galera Rueiro Galera Comprei as coisinhas lá, né Do mercado Comprei essa batatinha Que o Davi pegou Ela é sequinha É bem gostosa Comprei esse galão de água De 6 litros Eu achei que tava bem barato Ah, coxa sobre coxa Aqui chama parna de frango, né R$2,32 Olha, quase 1 quilo tem aqui, gente R$700 gramas E eu peguei mais outra bandeja Olha Essa daqui também Essa daqui tem um pouco mais de meio quilo R$2,09 Peguei duas bandejas Que hoje eu vou fazer franguinho Com brócolis Já peguei o brócolis aqui Ele tá congelado Aí peguei esse bacon aqui Chama fumeiro? Não, mas ele chama toicinho Se eu não me engano Ah, é bacon Bacon mesmo Comprei esse bacon aqui Bacon O Davi pegou um negocinho desse Pra ele, um por mão Peguei um suquinho de laranja Já peguei um saquinho de pera Pra eles levarem pra escola Arroz Aí o Davi pega esse cereal aqui Porque ele come Às vezes Não, eu tipo Três meses Eu levo um desse De três em três meses, sabe Porque eles não comem Eles só comem Nos dois primeiros dias Depois fica sem comer Aí eu digo Tem que comer pra não estragar Mas ele tava com vontade Eu peguei Aí peguei um arroz Um feijão Um leite condensado cozido Pra mim comer Eu tava com vontade E um milho Porque eu quero fazer arroz temperado Aqui é arroz, milho E bacon E vou fazer franco Com brócolis Tá? Vou mostrar lá no Instagram Depois de pronto Porque não vai dar tempo Eu tenho que finalizar aqui o vídeo Tá bom? Se você quiser ver a receitinha É um franco que eu faço Com açúcar Se você sabe dessa receita Já deixe aí no comentário Eu também sei fazer o franco Com açúcar Gente, ele não fica doce Tá? É só Eu só coloco açúcar Porque ele fica com Uma corzinha Uma corzinha bem douradinha Bem gostoso E depois eu vou lá mostrar No Instagram Família Della Torre Tá? Isso aqui foi as coisinhas Que eu comprei O gás Eu paguei 28 euros Como vocês viram O gás tava barato Sempre tá esse preço Lá no Termaché E essas coisinhas O total ficou 24 e 21, galera Eles acharam o quê? Barato ou caro? Aqui, ó Tá tudo aqui O que eu comprei Eu acho que tá tudo aqui Sim E um saco, né? O saco eu paguei 50 cêntimos Que é esse saco aqui E é isso É isso aí O bebê já tomou banho Já tá prontinho, né? O que você tá jogando? Fortnite Hã? Fala alto pra galera ouvir Fortnite Tá jogando Fortnite, galera O Davi Já tomou um banhozinho Agora tá esperando a mamãe fazer o papai Já tomei banho Já tô pronta Já vou fazer jantinho Já tô de pijama Vou fazer a janta agora Pra gente jantar E vir aqui finalizar o vídeo Tá? Galera Só dar um recado muito importante Antes de finalizar o vídeo Você que ainda não comprou a passagem Pra vir pra Portugal Logo mais a gente tem uma novidade pra vocês Tá bom? Eu não vou contar agora Mas logo mais No próximo vídeo Eu acho que eu já tenho a novidade Pra contar pra vocês Tá? Espero que vocês tenham gostado Desse vlog de hoje Se você gostou Deixa muito, muito like Comenta aí no vídeo O que você achou Tá bom? E é isso aí, galera Muito obrigada A todo mundo Que tá comentando com a gente Que tá interagindo Que tá se inscrevendo no canal Muito obrigada mesmo, galera Vocês dão maior força pra gente Vocês não tem noção Tá bom? E obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até o final Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau